Cheguei chegando galera, beleza? Aqui quem tá falando é Roberto Do canal Roberto Mendes Aonde eu estou? Novamente em Pedra de Guaratiba Com um domingo maravilhoso Com a rosa de samba maravilhosa Os caras são muito bons aqui ó No restaurante Coqueirinho, bar e restaurante É só chegar galera aí ó Sensacional aí ó Vim com a família hoje Olha lá o meu irmão sentadinho ali Só não veio minha filha Roberta nem meu filho Robert Veio a minha esposa Minha cunhada Linda, bela e plena E minha filha gatíssima Maravilhosa Vamos curtir o domingo aqui hoje Vou fazer algumas filmagens E é isso aí Sensacional Pedra de Guaratiba Bairro maravilhoso Eu amo E é isso pessoal Hoje é dia 13 de junho de 2021 Um domingão com o tempo meio nublado Um friozinho Mais um frio gostoso Suportável Com uma rapaziada maravilhosa aí tocando Espetacular Aí ó Show 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 Daqui a pouco eu volto Olha o chorinho aí ó Que beleza Maravilha Maravilha Toca muito aí ó Aê sensacional Show de bola Espetaculares Vamos passar aqui o canal Galera já tem um vídeo aqui no meu canal falando daqui ó Restaurante Escune Estamos entrando aqui ó Vamos almoçar aqui dentro O pessoal já tá lá dentro aí ó O cara fez uma promoçãozinha aí Vamos que vamos Vou entrar hein Valeu Tô fazendo um vídeo aí ó Já botei um vídeo de vocês aqui já No meu canal Valeu 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 Se não gostar não paga aí ó Segundo andar aí ó Sensacional aí ó Olha lá De vista na praça Aí ó Família vai sentar aí ó Vai Gelina Vou comer depois eu volto à vista aí ó Musiquinha ao vivo aí ó Show Chegando ó E se não gostou Aí ó Que beleza Aí ó Que beleza Aí que beleza Vai vim tem mais coisa aí pro pão Aí que beleza ó Galera que delícia Mandando ver hein amor Show hein Agora botei a saladinha De refrigerante mesmo Quarte Não gosto muito não Mas como que vamos Cara a comida tá deliciosa Super recomendamos Peixinho muito gostoso Filé de peixe Sem espinha nenhuma Espetacular Alô galera Cheguei chegando Olha esse peixinho Acabando Comidinha de um lado Olha aí ó Disseram que o peixe era sem um espinho Que beleza ó Da janela aí ó Olha o visual Olha o céu Que coisa linda Com a água Aqui a água não é muito limpa Infelizmente Quer dizer não é limpa Aí que beleza Dando um giro aqui no restaurantezinho ó Ontem foi dia dos namorados A gente tá comemorando hoje né amor Então galerinha saindo aqui do restaurante Barriga cheia Comidinha muito boa Muito boa Lugazinho show top Recomendo Comida boa E aí ó Ali é o pagodinho do Que fica o escoroso Eles tão no intervalo ali Agora tá tocando o som mesmo Na caixa de som Tô dando um rolezinho Tô indo embora pra casa Já se inscrevam no canal aí ó Ative o sininho E vou voltar em casa com o videozinho aqui ó A esposa aí maravilhosa aí ó A gente vai agora pra casa Mais tarde vamos fazer uma noite de petiscos Domingo sem lei hein Domingo sem lei Tá todo dia tá sem lei né Todo dia sem lei Ontem foi o sábado sem lei também em casa Mas é isso aí ó Daqui a pouco eu volto aí Mas já ó Já se inscreva no canal E ativa o sininho E dê o like lindo Valeu Beijo Já volto Antes de ir pra casa Dei uma passadinha aqui no pi Como já tinha filmado aqui antes Mas é tão gostoso aqui que Dá sempre vontade de filmar mais e mais Olha aí ó A esposa, filha, meu irmão Ó tá um ventinho meio geladinho Pessoal os casacos saindo de casa Hoje dia 13 de junho Quer dizer estamos perto do inverno aqui no Rio Mas pra Carioca 20 graus 22 graus é frio Tá um ventinho meio frio Mas Tá muito bom Muita família Pra lá ó Tá cheio também ó Tá tendo música ao vivo ali Vários restaurantezinhos E ó Coisa boa Meu irmão acabou de comer agora no restaurante Tá com biscoito Olha lá Sobremesa Biscoito salgado Deixa eu falar nisso Chegar em casa tem sorvete lá Pra gente Bolinho de bacalhau Bolinho de bacalhau daqui a pouco Nos petisco da noite Aí ó Lá pra baixo Angra dos Reis Ó Ilha Grande Toda aquela área lá Mangaratiba Aí ó Vende até amendoim aqui ó Aí Aí Várias casinhas Pra beira da água Que maneiro A maré tava Essa parte aqui ó Daqui Pra lá Há uma hora atrás Tava seco A água tava sendo Só daqui Pra lá Pra dentro A maré já subiu É isso aí Pedra de Guaratiba Ou área gostosa Ou área boa Ali ó Ali a Marambaia Ali aquela área toda lá Marambaia Das Forças Armadas Exército Marinha Aeronáutico Tudo isso ó Eu não sei qual a extensão não Mas é muito grande Então Cheguei aqui ó No final do Pia Aí ó Que beleza Pena que tá nublado ó Que o Daria pra ver o Por do Sol Mas aí Que legal ó Show Agora Filmagem Só quando chegar em casa Noite de petiscos Domingo sem lei Galera Eu já tava saindo pra ir embora Mas eu tenho que filmar isso aqui Como é que tá a pracinha Que vai começar a musical vivo ali já já Mas olha essa casa A menor casa A casa mais fina que eu já vi na minha vida Tão vendendo Olha isso Vocês não tem noção A finura que ela é ó É só essa parte cinza e branca ó Olha isso Ela deve ter Deve Deve ter Acho que um metro e meio Nem dois metros de casa aqui ó Olha isso É só isso aqui ó Daqui até Aqui Olha isso Deve ter um metro e oitenta Um metro e noventa aí Quatro andares ó Ainda tem um terraço lá Telhado ó Caraca Incrível Quem quiser comprar ali ó Ah um telefone de contato Já vou mostrar ó Rio de Janeiro 21 Quer comprar? Pode comprar Aí ó Dá um visual De como é que tá aqui na praça ó Show de bola Galera Aí Show Ainda não vou pra casa não Mas lá em casa Eu também farei vídeos Aí Começou a música ao vivo Aí ó Aí que beleza Aí Show Sucesso Aí que beleza Aí Pessoal dançando Curtindo Domingo de alegria Aí ó Meu irmão filmando Que beleza Os caras são bons Os caras são bons hein Basta o vermelho Tira sol Oh Arena Por que eu sei A doceiro É só porque eu Peço pra tua Sinto saudável Show É show de voltar Pra filmar os coroas aí ó Aê Os caras são Pera Aê Olha os coroas aí ó Aê Sensacional Eles são os melhores Eu tive que voltar aqui Não podia encerrar o vídeo Antes de filmar eles ó Aê Nada pode ser Na beira da praia Nada pode ser A delícia mais No pé na areia Na cabirinha Água de coco A cervejinha No pé na areia Água de coco A cervejinha No pé na areia Água de coco Beija do mar Aí ó Uhul Que beleza Ao vivo Pedra de corativa Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois O pé na areia O pé na areia Projamante namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente ama Estão a armored No pé na areia Aonedas A 있다 A genere Agua de coco A cervejinha No pé na areia Agua de coco Beija do mar Na areia E o pé na areia A cabirinha Agua de coco A cervejinha No pé na areia Agua de coco Beija do mar O canal do Roberto Mendes é só sucesso Valeu Galera, eu tento parar em casa, não consigo Saindo da Pedra de Guaratiba, vim parar aqui Num bairro chamado 7 de Abril, Impaciência Um sub-bairro, vamos dizer assim Pelo que eu entendo, acho que é isso Sub-bairro, dentro do bairro Paciência, aqui no Rio de Janeiro Saí da Pedra de Guaratiba, vim aqui A turma já parou aqui, bar e petiscaria Pra tomar um chopizinho de vinho Hora extra, o nome do bar E aí, olha aqui Cara, esse bairro é sensacional Eu não vou mostrar hoje esse bairro não Depois eu venho aqui com calma e mostro Ainda está vazio, que são 6h da noite 6h20 da noite Muito bar e restaurante aqui em volta Lanchonete, quiosques, trailers Tem de tudo que você quiser Estou mostrando aqui superficialmente É muito, muita coisa de lanche Aí, olha Ficou embaçado, mas só pra vocês terem uma ideia É muita coisa A praça é aqui E aqui em volta da praça inteira Tudo em volta Tem restaurante, lanchonete, quiosques Muita coisa Tem mais coisa pra ali também Pra cá, pra esquerda, tem restaurante Aqui também tem algumas coisas de lanchonete também Vende açaí, vende tudo Tem restaurante ali, mas ainda está cedo Está fechado E aqui é a UPA Está escuro, mas aqui é a UPA E é sensacional Depois eu faço um vídeo mostrando aqui Bairro 7 de Abril Em Paciência Área maravilhosa Muita curtição, zoação Agora está vazio Mas mais tarde isso aqui lota Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando a lotação disso daqui Muita diversão e alegria Estamos juntos Encerrando aqui E agora eu prometo que vou chegar em casa E vou fazer um vídeo rápido lá de casa também Já vai se inscrevendo aí E dê aquele like lindo e maroto Maravilhoso Canal do Robertão Roberto Mendes Show de bola Meu irmão, minha esposa Minha filha e minha cunhada Então aí Está vendo? Abriram o bar Porque está tudo abrindo agora Turma da cachaça Vem me oferecer um chope de vinho Aí, ó Raíssa Vai, Raíssa Chopezinho de vinho Mostra aí, ó Aí, ó Cunhada Com a cervejinha Aí, ó Raíssa Só na tranquilidade E é isso aí Eu já volto lá em casa Fui Então, galera Chegando em casa Como eu falei pra vocês Como eu prometi Falei que é ter petisco Vai vir mais Vão vir mais bolinho de bacalhau Por enquanto Já saíram esses bolinhos aqui Encerrando o vídeo Um vinhozinho Que vai ser servido aqui O azeite É só maravilha Encerrando Agradecendo a todos aí Por um excelente domingo Vocês terem ficado comigo E ou com vocês Se inscrevam no canal Dê o like Ativa o sininho E o Robertão aqui O querido Roberto Mendes Do canal sensacional O melhor canal do YouTube, hein Melhor canal do YouTube Em breve mais vídeos Agradecendo a todos aí Um beijo no coração de vocês Valeu Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau